Boa noite, vamos agora dar prosseguimento à nossa segunda unidade, tá? Que é a unidade 2, estudos pós-críticos do currículo implicações para a prática pedagógica, né? Eu quero chamar atenção, para que vocês prestem bem atenção ao que a gente vai trabalhar sobre o que é prática pedagógica, né? Que é diferente de estágio, tá bom? Então, vamos lá. A grande pergunta é o que significa a prática, né? Então, nossa aula vai estar centrada nisso. O que é prática como componente curricular, nas diretrizes curriculares para a formação de professores, né? O que que para vocês, que serão professores de química, né? Que vão atuar junto às instituições da educação básica e, possivelmente, assim, eu desejo, eu torço para que vocês também atuem de maneira meritocrática e com boa remuneração. O que que vocês, o que vocês devem levar em consideração de ser prática? O que que vai, o que é isso, está não só em sala de aula, mas também fora de sala de aula, né? Então, é, vamos ver, é isso que a gente vai falar de implicações para a prática pedagógica, que você, enquanto professor de química, né? Tem que estar de posse, ou, pelo menos, tem que exercer como reflexão. Então, é uma questão importante, é uma questão que está no contexto das, nas instituições de ensino de educação superior, ou seja, nas universidades e faculdades, que revela a complexidade que tem nesse termo prática como componente curricular. E aí, depois é que a gente vai perceber que essa prática, ela não é o estágio, embora ela seja uma referência também para o estágio, né? Por que, gente? Aí eu quero fazer um parêntese. Exatamente para conter o hiato existente entre as disciplinas do curso de vocês, as disciplinas específicas, e uma disciplina como essa, que é uma disciplina no que se diz, né? Na formação, no campo da educação. A ideia é que esse ato não exista. Como assim, professora Jaqueline? De que ato? É para que vocês compreendam que quando vocês estão trabalhando uma área de conhecimento específico, vocês devem, vão ter que levar em consideração como é que vocês vão levar isso para um aluno da educação básica, que não é da mesma forma que vocês estão recebendo no âmbito do ensino superior, né? Então, durante muito tempo, e que sai, inclusive, na atualidade, existe esse ato, existe essa dificuldade, né? Dos profissionais, até de uma maneira geral, de compreender como se pode fazer essas articulações e como é que se pode minimizar, né? E compreender que sala de aula também é um laboratório. E aí, a prática como componente curricular, ela tem aí algumas bases teóricas da reforma, né? Quais são as bases teóricas dela? Observem que a gente está todo momento falando de base teórica, para que vocês compreendam que a discussão sobre currículo é uma discussão realmente complexa e peculiar. Então, o currículo, ele é uma práxis antes de um objeto estático, emanado de um modelo coerente de pensar a educação, ou seja, dizer, pensar no conteúdo que você vai trabalhar em sala de aula, não é não pensar só teórico, ele é oriundo também de uma prática. Hoje você está trabalhando um conteúdo X com o público Y, amanhã você vai estar trabalhando o mesmo conteúdo, mas você vai perceber que o público certamente não é o mesmo. Então, nesse sentido, você vai ter que mudar as estratégias, inclusive o seu planejamento, né? Então, é basicamente isso que está dizendo aqui o item A. Uma outra orientação, né? É que, segundo esse autor, o professor que refletisse sua ação não se reduziria a um tradutor e aplicador de técnicas. Exatamente, gente, porque o que a gente passa, sobretudo para um aluno de educação básica, isso requer uma aplicação, por exemplo, na realidade concreta, né? Vocês não vão, por exemplo, disciplinas como a didática ou aos próprios seminários que nós temos recorrente, né? É exatamente oriundo e para minimizar isso. Vocês não vão aplicar, né? Vocês não vão ser um tradutor de aplicar uma técnica, não, né? Envolve vários elementos, né? Uma outra concepção também teórica que influencia a ressignificação sobre currículo é a de Perrenot, né? Filipe Perrenot, né? Um teórico francês, né? Que vai focar a importância de se criar novas competências para o professor ensinar, né? O Perrenot, ele também é uma referência no campo da educação e ele vai falar aí das competências, das habilidades, né? E aqui no que diz respeito a esse item, dizer o que o professor pode se encarregar no trabalho prático de sala de aula dentro da sua área, né? Por exemplo. E não menos importante do que isso, a gente vai também aí a partir disso, observem que a gente tem os aspectos teóricos e esses aspectos teóricos né? Eles, de alguma forma, eles vão influenciar nos aspectos legais também, né? E aí, quais são os elementos, os aspectos legais que vão influenciar, que vão, digamos assim, definir o currículo? A gente tem a 93, 94, 96, né? Que é, digamos assim, entre aspas, a Constituição da Educação, né? Que é a LDB, que no artigo 65 vai informando que a formação docente, exceto para a educação superior, incluirá para o ensino, a prática de ensino de no mínimo 300 horas. Por que exceto para o ensino superior? Porque no ensino superior não tem a exigência da licenciatura, mas no ensino básico tem a existência da licenciatura. Então, o professor no ensino básico, né? Ele além, obviamente, de ter a licenciatura, obviamente não, porque existe também, eu acredito, eu não sei nem responder isso para vocês, mas aqueles programas, né? Que tem as disciplinas de educação, né? Que vai te dar habilitação para exercício em sala de aula, é exatamente isso aqui. Só que aqui a gente está falando de prática, nós não estamos necessariamente falando do estágio, né? Nós estamos falando das práticas de ensino. E aí, a LDB, ela já está informando que as práticas, o percentual, né? O mínimo de horas de prática docente é 300 horas, né? Então, por outro lado, né? Aí aqui tem um paradoxo, os documentos que dão origem aos processos de formação, de reforma na formação de professores, passam a conceituar a prática como atividade distinta de estágio, certo? Então, prática é uma coisa e o estágio é outra. Então, a prática docente é a atividade, é a prática docente, gente, nessas atividades que a gente pede para vocês irem nas escolas, isso é a prática docente, né? E ela está incluída nessas 300 horas também. E a gente pode integralizar isso no currículo de vocês. Quando a gente fala de currículo, são as disciplinas que vocês têm. Então, o estágio é uma coisa e a prática docente, né? Ela é outra. E aí, a gente... Que análise a gente pode fazer aqui? A gente pode perceber, né? Que pela análise dos documentos, que são muitos, né? Como eu falei na apresentação da disciplina, pela análise dos documentos normativos, a prática passa a distinguir do estágio ganhando espaço próprio como componente curricular, né? Então, a prática é uma coisa, que é a atuação de vocês em sala de aula, mas não necessariamente dando aula, certo? E o estágio é outra, que já seria a consolidação, ou seja, vocês estariam dando aula, né? O estágio já seria a aula propriamente dita. Estabelecendo o eixo de integração, até porque vocês, quando trabalharem um estágio, vocês vão fazer estágio no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino médio técnico, embora com a base nacional curricular comum, e isso vai passar a ser um diferencial na atuação de vocês, né? E aí, a gente tem aqui, né, para encerrar essa unidade, a gente tem a prática, né, as dúvidas dos gestores, né? E surgiu muitas dúvidas, surgem ainda muitas dúvidas, são muitos documentos, gente. Esses documentos, eles chegam até nós a partir de notas orientativas, né, que elas vão ser, digamos assim, normatizadas, elas vão ter valor de lei para que os gestores se organizem, né? E aí, a partir da análise da literatura apontada do que a gente está sugerindo aqui e do que se investiga no debate sobre currículo, né, é possível sinalizar que a criação de uma disciplina institulada prática de ensino não parece atender aos princípios requeridos pela política nacional de formação de professores que está em curso. Para vocês perceberem que mesmo, lembra que eu falei para vocês do hiato? Mesmo com as 300 horas de práticas de ensino, né, esse ato, a dificuldade que o aluno tem de compreender que essa prática, ela vai dar, digamos assim, meritocracia de consolidá-la enquanto professor daquela área, mesmo assim, o professor ainda sente muita dificuldade, né, de aliar teoria e prática nas suas ações em sala de aula, né? E aí eu peço para que vocês, né, assim, continuando, a dimensão prática, perdão, a dimensão prática também, ela parece vir, deve vir diluída ao longo do curso, como a professora Jacarine, que ela vem diluída, vocês não têm os seminários, né? É assim que ela é diluída, né, às 300 horas, elas aparecem em forma de seminário, às vezes aparece, eu não sei se no curso de vocês, vai aparecer na forma das didáticas para que vocês, né, venham a realizar algum trabalho de campo, por isso a importância dos professores receberem vocês, que na verdade nem são os professores, né, o convênio, ele já existe, os gestores, eles estão cientes, obviamente vocês são munidos dos documentos, dos ofícios, né, por isso a importância de vocês terem esse contato no campo, né, para estabelecer exatamente uma relação, do que o autor vai dizer aqui, que é uma relação dialética entre teoria e prática. Essa nossa aula, ela é fruto desse texto, dessa referência, né, à prática como componente curricular, o que significa na prática, né, exatamente o que era o que a gente estava discutindo, né, é um texto que eu já coloco lá no formato PDF, para vocês terem acesso na íntegra, e qualquer dúvida, volta a destacar, podem me procurar nos principais canais de comunicação. Um forte abraço, né, e bons estudos.